Terça-feira não é mais dia de paredão no BBB, mas é dia sim de Drops PDC, com notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos. E aí, vamos ficar por dentro das boas novas? Epa! O Grupo de Pesquisa em Economia Política do Audiovisual vai realizar o seu segundo ciclo de debates da área nos dias 6, 9 e 13 de julho. Dessa vez, as discussões vão partir de estudos da televisão e do cinema. Quer participar? As inscrições vão até o dia 2 de julho no CIGAR e você pode conferir o Instagram que está aparecendo aqui na sua tela para mais informações. E o Instituto do Cérebro está fazendo inscrições para o projeto Laboratório Aberto, que tem como objetivo formar professores da rede pública de ensino de diversas escolas para divulgação científica. As inscrições vão estar abertas até o dia 30 de julho, através do site da instituição. Confere agora o recado que o coordenador do projeto mandou para você! Nesse ano, devido às inscrições aos encontros presenciais, realizaremos um curso de formação e atualização em neurociência, com palestras e experimentos instigantes sobre o nosso corpo e o nosso cérebro. Especificamente, essas atividades foram desenvolvidas para contribuir com o repertório dos profissionais da educação, com ideias, conceitos e experimentos, envolvendo sensação e percepção, o planejamento e controle do movimento, emoções, memória, atenção e até mesmo a consciência. Serão oito encontros, todas as terças-feiras, dos meses de setembro e outubro, das sete às nove da noite. Por hoje é só, mas eu gostaria de lembrar para você não ficar escolhendo vacina na hora de se imunizar e se você se enquadra dentro do grupo do ensino superior, por favor, junte os seus documentos, levanta a manga da camisa e vai se vacinar. Vacina sim! O Drops está terminando por aqui, até amanhã com mais notícias. Um beijo de máscara! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma